Então, para você que estava curiosa, assim como eu, para conhecer a Casa Cor São Paulo, nesse vídeo eu vou mostrar alguns dos ambientes. São mais de 70 ambientes nessa mostra que eu considero a principal mostra de decoração do nosso país, pois é a maior e a mais antiga. E muitas tendências que são lançadas aqui, nós vamos ver repetida nas outras mostras pelo país. Mas antes de ir para a visita, se inscreve no canal, compartilhe esse vídeo, tá? E não esquece de deixar o like que é muito importante para o canal crescer. Então, essa aqui é a Casa Oak do Moacir Schmidt Jr. e do Sávio Moraes Jr. Eu gostei muito desse ambiente, porque ele tem uma continuidade nos revestimentos de parede e do teto. E essas grandes aberturas que ele tem, que vão do teto até o chão, com a porta de vidro que recolhe toda. Agora, a gente está entrando na parte do quarto, para você poder ver que é bem aconchegante. Também com o mesmo painel, com a iluminação embutida. E também a gente tem o banheiro integrado com o quarto, com o box nesse conceito aberto. E essa bancada contínua. Agora, a gente vai para a parte ali, que seria da sala de jantar e da cozinha. O painel treliçado na área externa. E a presença das grandes aberturas. Vegetação. Olha, esse revestimento na parede, ele tem na parte interna e na parte externa. Olha esse bar ali, com a iluminação embutida. Super legal, né? E olha essa cozinha, que os armários parecem se confundir com o painel. Olha, já estou vendo uma coisa ali que eu adoro, que é a cristaleira. Olha, com a ferragem no cobre. Os objetos afetivos. Gostei desse ambiente, hein? Esse aqui é a Casa Fauno, do arquiteto Léo Schettmann. Ele fez também na Casa Cor Paraná desse ano. Esse ambiente dele está no vídeo 3, tá? Eu vou deixar o card aqui e também ali na descrição do vídeo. Pode ver que tem uma unidade nos ambientes, que são ambientes mais escuros, ambientes mais aconchegantes, né? E também, o revestimento contínuo. Olha esse painel em pedra, com o espelho d'água, com uma iluminação. Ali, perto do piso. Perto do piso, perto da água. E ali, o treliçado, que é o mesmo da parte de dentro. Aqui é a parte que seria a sala. Olha aquele painel dourado. Aqui é a parte de armário também, bem contínua. A parte do quarto, com essa divisória. Que não vai até em cima. E ali também, ela não vai até em cima. Tá? Vou filmar mais pra cá, porque ali no banheiro tá cheio. Eu não vou conseguir mostrar pra vocês. Direito. São Paulo é São Paulo, né, gente? É sempre cheio. Ó. Bancada contínua. E a iluminação, em direto. Bem, eu gosto muito de cactos, né? Dessa coisa que também lembra essa brasilidade. Então, essa parede que lembra a taipa de mão. Então, esse é o Jardim Cariri, do Daniel Nunes Paisagismo. Ó. Ele tem a parte do cactos e da parede de taipa. Fazendo esse contraponto com esse espelho d'água. E olha os cactos. E agora, tá vendo essa parede ali? Então, essa parede aqui, ela é feita de feno. E essa casa inteira, ela é feita de feno e de resíduo de construção. Porque pra quem não sabe, eu amo sustentabilidade. Então. E teremos vídeos sobre sustentabilidade no canal, hein? Então, essa aqui é a casa Sumi Espaço Conectado LG, do Gustavo Neves. Todas essas paredes são de feno e resíduo de construção, hein? Olha que sensacional. Um ambiente sustentável. E olha ali. Aquela escultura na parede, feita em argila expandida. Ó. Iluminação genital, né? A abertura de baixo até em cima. A iluminação bem discreta. Como um ponto cênico mesmo. Olha só. Textura de concreto. Serralheria. Nesse ambiente externo. Olha o jardim vertical. Sou apaixonada por isso. Adoro colocar isso nos projetos. Que eu acho que fica bonito e sustentável, gente. Esse é o Jardim da Passarela do Mauro Contenzini. Vamos olhar de novo porque tá bem lindo. Especialmente esse jardim vertical. Amo! Esse aqui é o estúdio de conexão da Bárbara Jardes. Olha aquela continuidade. Na cor do imobiliário, com a cor do painel e com a cor do teto. Olha o ripado do teto. Compondo com trilho de LED. Iluminação sempre indireta. Cozinha com ilha. Integrada com a mesa. Olha a bancada. Essa aqui é a cabana urbana do Márcio Mishauá. Bastante vegetação, né? Olha que delícia. Unidade na cor do imobiliário. Deixa eu ir mostrando lá esse piso. Vegetação, vegetação. Muita vegetação. Uma lareira. Grandes aberturas. Bem agradável, né? Essa aqui é a Casa Moisés by Triarte. Olha só o pórtico de entrada em dourado. Mas o que eu gostei desse ambiente é o uso desses elementos, olha. E tem dentro e tem fora. E tem dentro e tem fora. E é integrado também. Cheirosíssimo. Olha esse teto. Olha o que faz a divisão do quarto com o banheiro é a bancada. Olha a pedra fazendo o fundo do armário. Que nem também a gente viu lá na Casa Cor Paraná. Naquela que eu mostro no vídeo 3 da cristaleria. Olha a mesa. E olha isso aqui. Ele é espelho. Então dá a impressão de que o ambiente continua pro lado de lá. Mas não é. E o espelho vai até em cima. Então ele reflete essa iluminação externa. Essa aqui é a Cosi House do Olegário Sá. Ambiente bem agradável. Olha esse teto. Com as estruturas de telhado aparente. E o forro inclinado na parte que seria a parte social. Aqui a parte da sala. Aqui a parte da sala de jantar. E cozinha. Simulando um ripado. Pra fazer a divisão. Ali a parte do quarto. Painel contínuo com o teto. Pia. Olha o vidro. Ó. Box aberto. Dequezinho. Espelho no box. Chuveiro no teto. O vidro fazendo a divisão. Já das outras vezes que eu vim na Casa Cor de São Paulo. Eu sempre gosto dos projetos desse escritório. Que é a Tres Arquitetura. E essa é a Casa Grão por Starbucks at Home. Olha só que lindo. Ó o teto. A continuidade do revestimento na área externa. Que é aqui, ó. Pra vocês verem. Externo. E interno. Vamos entrar? Ó. Grandes aberturas. Do teto até o chão. Emoldurada por uma iluminação bem discreta. Bem embutida. A estante ali com a vegetação. O verde também presente na parede. Olha a bancada. Integrada com vegetação. Ela é uma iluminação difusa. Que tá iluminada ali pelo fundo. E a bancada. Bancada contínua. Grão de café. Ah, adoro. A divisória verde. Que não vai até o teto. É a que divide a parte íntima da parte social. Vou mostrar nesse ambiente aqui. Que tá todo branquinho. Que é a Casa Container. Da Consentino. Já vou ver ali quem que é o arquiteto. Esse revestimento lindo. Também, ó. Naquele conceito da bancada. Bem contínua. Só que esse aqui. Essa cuba vai até o chão. Ah, aqui, ó. A iluminação. E daí tem a iluminação ali no box. Aonde tá dividindo com um vidro. E olha esse chuveiro. Ele é embutido no gesto. Casa Container. Consentino. Marília. Pelegrina. E arquitetura. Então, vamos entrar aqui, ó. Esse aqui eles é meio de conceito, né? Que aqui a Consentino. Provavelmente quer dar destaque para o material deles. Que é a bancada e o revestimento da bancada e o revestimento do banheiro. O que eu acho interessante. A gente trabalha no container. Que você reveste ele inteiro com o drywall. Ele... Você não diz que é um container, né? Quando eu fiz a Casa Cor, que o meu ambiente era no container também. Quem tava dentro não dizia. É claro que eu tenho que aparecer. Oi. De novo aqui no banheiro. Mas olha essa parede em pedra. E o forro em madeira. Uma iluminaçãozinha ali. Deixa eu virar aqui. Não precisa nem falar de novo, né? A esquadrinha do teto até o chão. A divisão é o armário. Aqui temos... O escritório. As prateleiras. Olha, tudo revestido com painel de madeira. Olha aquela parede. Olha ali. A bancadinha. E o que protege e dá privacidade nessas grandes aberturas são esses painéis trilissados. Esse ambiente é o Light do Duda Porto Arquitetura. Ah, vamos ali no banheiro. Que eu não fui àquela hora. Estão entrando por aquele painel. A bancada. E o vídeo de hoje fica por aqui. E lembre-se, você pode ter a Casa dos Seus Sonhos. Tchau. Tchau.